Tchutsuka, deixa eu dormir, né? Fala, meus compasas! Tô aqui, gente! E a gente tá no meu lugar do Minecraft! Então, bora lá! Ai, Tchutsuka! Eu quero tão brincar! Tô de noite! Não, eu quero ver que o que é melhor, não é, né? Deixa eu ver a concentração! Nossa, Tchutsuka! A gente já devia ter dormido, mas eu tô morrendo de fome! Nossa! Deixa eu ligar essas luzes que tá aterrorizada essa casa! Só de que eu fui rica! Muita, só de muito! Pia não tem nada! Os fogões não vou usar! Ai, que delícia! Bastante cookie! Minha mãe disse que... É pelo melhor, porque... Como mais... Hum! Que legal! Vem, eu vou tentar pegar leite de maco, só que eu cacete! Hum! Vamos ver o rosto todo fresco! Hum! Vou guardar na ladeira! Vou guardar pro próximo... Pra amanhã! Nossa! Tô bastante pronto pra mim! Agora eu vou dizer que as luzes tem que dormir, né? Tem que dormir, né? Luzes aqui! Nossa! Pra eu te ver lá fora! Não! Você tá de castigo, né? Você derrubou meu vaso! Deixa eu tirar essa roupa de dormir! Nossa! Eu dormi com sapato! Sorte que a caixa de salminha! Deixa eu tirar o caminho! Tem algum desses... Esses... Tralhas ficando no meu guarda-roupa, hein? Tem um... 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 Amor que tá uma bagunça! Pronto! Não, não tá em ordem essas calças! Tchutchuca, hoje não vai ter os pra você, tá? Que eu sei que seja com eu, né? Ai, eu sou tão liga que eu tenho diamante, ouro, esmeralda, meu celular Vou jogar essas coisas fora As coisas que não prestam, né? Cadê o sapato? Se essas tchutchuca abrir meu guarda-roupa, né? É uma cachorrinha, então ela não pode Uma espada de diamante Eu vou assinar a tchutchuca que vai ficar aqui Smartphone Os ouros Vou pegar meu smartphone Olha, vou colocar meu diamante aqui Vamos lá na lavã Que tem pelo pé aqui um lixeiro meu, né? Ai, nossa, que casa grande Depois do piscinossos Aqueles, aqueles creepers Amor, vaquinha aqui Aqueles creepers malvados Rico não pode ter casa bagunça Nossa, que sorte Hoje é quinta Minha mãe disse que toda quinta verão Eu posso ir na piscina Eu vou já pegar minhas coisas aqui Tchutchuca, te castigo, né? Eu já vou pegando a minha roupa de mergulha Ah, tá bom Tá, deixa eu ver como mais preciso Nossa, esqueci de Nossa, tem Peguei tudo que precisar Eu vou pegar as cocas lá É melhor jogar É melhor jogar jogar nesse Olha, o da Santa Maria Olha, o monstro no lago medente Não sei porque eu quis morar aqui nessa casa Cheia de monstros Olha, a gente espera, é legal Mas eu não preciso dessa bosta Porta de Rico não se abre Ela se fecha Tá tudo pronto pra brincar, né? Eu vou jogar fora É isso Que eu não quero Brincar sem jucarjuta Tchutchu Que ela quase morreu Só que eu Tinha tirado ela agora Exponiu Meu Colheu Acho que, né? Pra molhar o cabelo Preparar Nossa, eu nem tinha percebido isso Meu Deus do céu Minha casa tá sendo destruída Ai, eu sabia que tinha alguma arengu Por aqui Essas arengu Gente, eu tô muito medo, né? Minha casa é tão grande Que eu ia compartilhar com a minha Nossa, eu tô muito Nossa, uma ligação na minha mãe Por que eu não conseguia passar por aqui? Tem algo aqui Que não tá deixando ela passar, né? Vou jogar o cantinho dela aqui Bonito Ai, não Que? São 20 horas? Não, não posso aproveitar muito Eu não posso Nossa, eu tinha até acordado mais cedo Opa Nossa, eu tinha até acordado mais cedo Pra poder brincar Agora já acabou o meu tempo, né? Vou tirar sal Eu podia Meu amor Eu podia sair e explorar o mundo, né? Eu não explorar nem o pau Fico em casa Ponto Sem fazer nada Com o celular na mão Enchendo Ó, minha lindinha Nossa Você tá brava Por que eu não te dei Sua comida da Calma Que eu já vou te dar Minha tá com raiva Ah, hoje é manhã Hoje é Minha mãe disse Que eu podia comer biscoito Pega uns biscoitinhos Coca-Cola Um pouquinho de carne pra Sandy Sandy Carne de porco cru A sua favorita Sandy Será que a sua cajou já dormiu? Tá aqui Sandy Desculpe Ah não Agora a Sandy tá solta, né? Sandy Senta Agora Não dá pra brigar com a gente Não é mentira Peraí Na casa de papel É verdade Tá passando Ainda bem que aqui Eu sou rica Deixa eu Bota Minha escala Ainda bem Tá passando Não vou se ver nessa hora Ainda nem tomou no negócio Eu levei dano Nossa Agora eu vou ter que encher de água, né? Né? Ninguém se interessa, né? Se eu encher nada Ai, aqui em casa Tô senhora Já sei Eu lego minha Senta aí Eu vou ter que passar água pra gelar, né? Nossa, eu tenho uma coca Ai, minha mãe disse pra mim Não gastar tanta coisa aqui Aqui É a floresta Meu celular na geladeira Eu já tô perdendo uma coca, né? Eu já tô perdendo uma coca, né? A cotuba, né? Nossa, que tô morrendo de fome Meu Deus, eu tô morrendo Peraí Nossa, esqueci Deixei pãozinho aqui Aqui tem ovo Podia ter comprado E esse foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês deixem seu like, deixa Opa, like, deixa Não, vocês vão me dizer nada Tchau